Velocidade, agilidade e condução de bola. Esses são três aspectos fundamentais que todo bom jogador precisa dominar. Por isso, no vídeo de hoje, eu quero te mostrar um treinamento que a gente vai trabalhar esses três aspectos. Bora pro treino! Esse aqui é o nosso primeiro exercício. A gente já terminou o nosso aquecimento, então a gente vai começar o nosso treinamento. E o que eu preciso que você entenda? Nesse treinamento, a gente vai fazer o exercício sem a bola e com a bola. Por que a gente faz dessa forma? Pra garantir que a gente tenha a mesma velocidade, uma velocidade mesma parecida tanto com a bola como sem a bola. Esse aqui, no nosso primeiro exercício, é um exercício de corrida com mudança de direção em diagonal. Então, são cinco cones, onde eles estão espaçados a cinco metros de uma forma em diagonal. E entre o segundo e o terceiro, tem mais dois cones pra fazer um zigue-zague. O que a gente vai fazer aqui nesse exercício sem a bola é aceleração, fazer aceleração. Então, eu saio do primeiro cone aqui, acelero até o segundo, faço, passo por fora dele e aqui entra o diferencial desse exercício. Na segunda parte, na terceira, eu faço um movimento lateral. Então, eu saio aqui, faço um movimento lateral aqui, faço a mesma coisa no outro cone e no último lá eu só faço a aceleração. Com a bola, a nossa movimentação vai ser exatamente a mesma. A diferença é que a gente vai conduzir a bola. Por isso, eu saio do primeiro cone aqui, em direção ao segundo, passo atrás do cone e aqui eu vou fazer o zigue-zague. Conduzi. Fiz o zigue-zague no primeiro, no segundo e no terceiro eu posso voltar com a bola até o primeiro cone. Não existe um número de séries e repetições pra todos os jogadores. Cada nível de condicionamento físico tem um nível ideal de repetições e séries. Aqui eu vou fazer cinco repetições sem a bola e cinco repetições com a bola, totalizando um total de dez repetições. Agora, nesse exercício, a gente vai trabalhar a aceleração, desaceleração e a mudança de direção. Sem a bola, eu vou sair aqui do primeiro cone, vou acelerar até o segundo, paro aqui, volto no primeiro, acelerando novamente. Quando eu chegar aqui no primeiro, eu acelero no terceiro. A distância entre os cones, cada estação está distanciada a mais ou menos cinco metros, tá? Com bola, a movimentação vai ser a mesma. Eu vou no segundo, volto no primeiro e vou no terceiro. A diferença é que a gente vai conduzir a bola. Por isso, eu saio aqui em condução, quando eu chegar no segundo cone, eu faço a mudança de direção, volto no primeiro, paro novamente e posso acelerar em velocidade. Sempre faça na maior velocidade possível. Só que é muito importante que você mantenha o controle da bola, a coordenação motora. Nada de sair chutando a bola, de perder o controle da bola durante o exercício. Nosso próximo exercício, a gente também vai trabalhar a aceleração e desaceleração com essa mudança de direção em diagonal. A diferença aqui é que a velocidade é um pouquinho maior, porque a distância entre os cones é um pouquinho maior. Eu saio aqui dessa estação, onde estão esses dois cones, e a minha frente tem um quadrado com esses dois cones, aonde eu vou sair em diagonal. A movimentação que eu vou fazer, eu saio primeiro para a esquerda, vou na diagonal à direita e paro lá no último cone. Posso retornar fazendo um trote, recuperando. Na próxima vez que eu for, se eu sair primeiro para a esquerda, na segunda vez eu saio para a direita. Então eu saio primeiro em diagonal para a direita, na outra diagonal à esquerda no cone da frente e finalizo o exercício. Com bola, a movimentação que a gente vai fazer é exatamente a mesma. Então se eu saio aqui para a esquerda, eu conduzo a bola, cheguei aqui no primeiro cone, passo por fora dele, conduzo em velocidade até o segundo e chego aqui no final da estação. Bom, cheguei aqui no final da estação, eu volto carregando a bola com controle, bola curta, recuperando para fazer para o outro lado. Nosso próximo exercício muitos clubes usam para medir a agilidade dos jogadores de futebol. A movimentação que a gente vai fazer aqui é como se fosse uma letra T. Então você sai do primeiro, você corre em direção ao segundo cone, faz essa mudança de direção para o cone amarelo, faz a mudança e vai até o outro cone, volta no cone central e faz a aceleração até o início do exercício. A movimentação que a gente vai fazer com bola é exatamente a mesma. Muito importante que você consiga imprimir velocidade, sua velocidade máxima, só que sem perder o controle da bola, sempre tendo a bola próxima ao seu pé. Tchau! 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 Nesse exercício a gente vai trabalhar a velocidade máxima, é um sprint de 20 metros, então eu coloquei dois cones aqui só para simbolizar o início do exercício e mais dois para simbolizar o final, estão separados a 20 metros de distância e o exercício que a gente vai fazer aqui é o sprint, é a aceleração, então é um exercício onde você vai trabalhar a sua velocidade máxima. Você vai fazer primeiro sem bola e depois você vai fazer com bola, muito importante que quando você for fazer com bola, você trabalhar a sua velocidade máxima, mas manter o controle da bola, você precisa ter uma velocidade no mínimo parecida, tanto sem a bola quanto com a bola e quando você estiver fazendo com a bola, essa condução de bola, ela tem que ser sempre tendo o controle da bola. Cuidado para você não querer colocar velocidade demais e acabar perdendo o controle da bola, acabar perdendo a sua passada e não conseguir conduzir a bola da forma correta. Agora eu gostaria de convidar você que quer melhorar a forma como você joga futebol e se tornar o melhor jogador do seu time a conhecer o nosso programa de treinamento Método do Dribble, link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Muito importante que você deixe o seu comentário, o que você achou desse vídeo, se você vai fazer esse treino, se você já fez esse treino, se você gostou do vídeo de hoje, muito importante, deixe o seu like também, compartilhe com algum amigo que também gosta de futebol, que se ajuda a divulgar o nosso trabalho aqui no YouTube. E é isso aí, esse era o vídeo que eu tinha passado para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado, espero no próximo vídeo, valeu!